Quero ser parte De todo teu sorriso Quero ser um dar sem fim Quero comerte a paz Vai morar dentro de mim Se, se, sos como el agua Mis dedos se rebalan Al tocar tu piel de porcelana Esa manera de mirarme sin piedad La primavera se hace invierno si no estás Ese amor que vos me das Que es hondo como el mar Ay, que difícil de olvidar Llámame por tu nombre Háblame al oído Ya no hay pena que importe Vení a bailar conmigo Chama-me Pelo teu nome Fala bonito Chama-me, chama-me Chama-me Pelo teu nome Dança comigo Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me Chama-me, chama-me Tormento a construir o brilho O vento vem e embalo Nesse colo de minha voz Chama-me, chama-me 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 Chama-me, chama-me